Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Que a paz esteja com todos vocês. E hoje daremos seguimentos às leituras das orações dos Salmos do capítulo 01 ao 150, orações fortes para abrir todos os nossos caminhos, e para que nós tenhamos as proteções divina. Amém. E hoje faremos as leituras das orações dos Salmos 28 e 29. E, o que o Salmos 28 representa? Vejam. Salmo 28 8, O Deus salva o Rei e o Povo. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salvação coletiva, dessa passagem bíblica revela a vontade de Deus e a forma que ele trabalha na humanidade. Ele salva e ajuda alguém para que essa pessoa possa levar o mesmo a mais indivíduos. As pessoas também perguntam. O que o Salmo 28 quer nos dizer? O Salmo 28 são palavras de lamentação atribuídas a Davi. Neste Salmo, Davi faz uma prece contra os seus inimigos e invoca a Deus para ajudá-lo nos momentos difíceis. E sendo assim, seguimos aos Salmos 28. Salmos 28. 1. A te clamarei, ó Senhor, rocha minha, ou não amudeças para comigo, ou não aconteça, caoando-te tu para comigo, que eu fique semelhante aos que descem ao abismo. 2. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a te clamar, quando levantar as minhas mãos para o teu santo oráculo. 3. Não me arrastes com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm mal nos seus corações. 4. Dá-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços, ou dá-lhes conforme a obra das suas mãos, torna-lhes a sua recompensa. 5. Porquanto não atentam às obras do Senhor, nem à obra das suas mãos, pois que ele os derrubará e não os redificará. 6. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo, ou nele confiou o meu coração, e fui socorrido, ou assim o meu coração salta de prazer, e com o meu canto louvarei. 8. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. 9. Salva o teu povo, e abençoa a tua herança, e apacenta-os e exalta-os para sempre. E assim fechamos as leituras dos Salmos 28. Seguimos para leituras dos Salmos 29. E. O que o Salmos 29 representa? Vejam. O Salmo 29 são palavras de louvor que empregam uma linguagem forte para a afirmação do reinado supremo do Deus. Nele, o salmista Davi utiliza do estilo poético e do vocabulário cananeus para louvar Deus vivo em Israel. E. Assim seguimos para as leituras dos Salmos 29. Salmos 29. 1. Dá-lhe ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dá-lhe ao Senhor glória e força. 2. Dá-lhe ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. 3. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. 4. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. 5. A voz do Senhor quebra os cedros, ou sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. 6. Ele os faz saltar como um bezerro, ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. 7. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. 8. A voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. 9. A voz do Senhor faz parir as servas, e descobre as brenhas, e no seu templo cada um fala da sua glória. 10. O Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei, perpetuamente. 11. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. 11. E, assim fechamos as leituras dos Salmos 28 e 29. 12. Queridos irmãos, se inscreva no canal, deixa seus likes, e ativa o sininho das notificações, e assim vocês serão informados sobre outras postagens, link, do meu canal, no meu perfil, no TikTok, Instagram, e Facebook. 12. Fiquem com Deus nosso Senhor. E até, os próximos vídeos.